É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do caô, hoje vai ter putaria Dentro do caô, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô, hoje vai ter putaria Dentro do caô, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Pedro do carro Mais um lançamento do Murilo Azevedo É o bis Moleque da pica no Youtube, porra Murilo Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Moleque da pica, porra Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do caô Hoje vai ter putaria Dentro do caô Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô Hoje vai ter putaria Dentro do caô, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô Outra leia